Música Record de intensidade do efeito helímetro, record da taxa de aquecimento do oceano desde os anos 1990, record das taxas de elevação do nível do mar, aceleração da acidificação oceânica, declínio abrupto dos recursos hídricos e aumento das secas. São esses os componentes, vamos dizer assim, que nos impulsionariam em direção a uma transição brusca. No que se refere às taxas crescentes de aumento, que evidentemente são, vamos dizer, o carro-chefe das questões das crises, vamos dizer, o elemento mais sistêmico dessas crises, é preciso diferenciar três medidas. Emissões de CO2 relacionadas apenas à produção de energia, e essas estão desacelerando. Emissões de CO2 em geral, ou seja, mais desmatamento e outros agentes de emissões de CO2, e três emissões de CO2 equivalentes, ou seja, a totalidade dos gases de efeito estufa, incluindo metano, ósseo de nitroso, etc., expressos em termos de CO2. Portanto, CO2 equivalente. A terceira medida, as emissões de CO2 equivalentes, é a crucial para as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, que impactam o clima. Então, se vocês têm essa ideia do que nos é vendido com muita alegria, é a ideia de que nós estamos diante de um descolamento, ou seja, que a economia cresceu em 2016, vamos dizer assim, 3%, alguma coisa do gênero, segundo a FMI, e que, entretanto, houve quase que uma espécie de estabilização no nível de emissões de CO2. De fato, vocês podem perceber aqui, não é? Apenas aqui se trata-se energy-related only, ou seja, apenas relacionadas à produção de energia. Aqui, no caso, além da energia elétrica, também em cimento. Então, no período 90-99, ela subiu 1,1%, em 2000-2009, ela subiu 3,4%, em 2004-2003, ela subiu 2,3%, digo, ao ano, a média anual, e, de fato, em 2015-2016, ela subiu apenas 0,2%, e isso acaba de ser confirmado também para 2016. As pessoas aplaudem, dizem, poxa, escapamos por pouco. Não é bem assim? Esse é o quadro que nós devemos, de fato, analisar. Aqui nós temos, então, a segunda medida, as emissões de CO2 em geral, que estão aqui, essa linha azul, e as emissões de CO2 equivalente, que é essa linha vermelha e preta, que a medida seja pela AG, Annual Greenhouse Gas Index, da NOA, e seja por uma outra medida, que não me lembro qual seja, é também da NOA, na verdade. São duas medidas da NOA. NOA quer dizer National Oceanic and Demonstratary Administration. Então, vocês percebem o quê? Que em 2010, nós estávamos em 469 partículas por milhão, de CO2 equivalente, em 2015, 485 ppm, e em 2016, nós atingimos 490. Portanto, se nós continuarmos a um aumento anual médio de 4 ppm, nós chegaremos em 2036 em 570 ppm, é uma hipótese, é uma hipótese baseada, vamos dizer assim, na trajetória atual, e 580 ppm significa mais do que um aumento de 2 graus nas temperaturas médias acima do período pré-industrial. Então, vocês percebem que a diferença entre essas duas, essas duas, de um lado, o que nos é vendido na imprensa, sobretudo, é essa, é o gráfico da esquerda, mas é o gráfico da direita, que na verdade está criando realidade. E aí, vocês têm claramente uma taxa crescente. Entre 90 e 2010, ela subia 2,4% ao ano, de 2011 a 2016, ela subiu 3,1% ao ano, em 2014 a 2016, ela cresceu 4% ao ano, e no último ano, ela cresceu 5 ppm. Portanto, nós estamos claramente em uma taxa crescente de aumento das concentrações de gases de efeito de sulfo, ou seja, de CO2 equivalente. Quando nós pensamos, então, um caso, claro, o Stephen Shull, Prêmio 9 em Física, Secretário da Energia dos Estados Unidos de 2009 e 2013, quando os Estados Unidos tinham uma administração, ele fala exatamente, nós estamos por volta de 490 CO2 equivalente, hoje, não 400, mas 490, e há uma probabilidade razoavelmente alta de chegarmos acima de 600 ppm. And so it's very, very scary. Então, se nós pensarmos nesses gráficos pensados pelo IPCC, pelo Assessment Report de 2013, o quinto relatório, nós percebemos que nós estamos aqui, na verdade. Ou seja, nós estamos acima do pior cenário do RCP. Nós estamos acima, ou seja, nós estamos de 490, portanto, o 490 é mais ou menos aqui, e isso significa, portanto, que nós não estamos mais dentro dos parâmetros, mesmo do pior cenário. Diz o Peter Tannis, exatamente do NOAA, diz, a taxa de crescimento do CO2 na última década é de 100 a 200 vezes maior que a transição ocorrida na Terra durante a última década da sessão. Este é um choque real para a atmosfera. Aqui está a tabela, evidentemente, se vocês quiserem entender, mas apenas em 1990 nós estávamos em 417, e em 2016 nós estávamos em 490, nos últimos cinco anos nós tivemos um aumento de 1,68% ao ano. Diz o Michael LePage, o nível efetivo de CO2 está em vias de ultrapassar 560 ppm, bem antes de 2050, 560 é convencionalmente mais ou menos considerado o nível de concentração de gás de efeito estufa que nos levaria a mais 2 graus. Ou seja, ultrapassar um limiar que eles chamam de limiar de segurança. Dois, passamos agora para a questão das temperaturas, e não das concentrações. As temperaturas médias do sistema climático do século XX estão agora atrás de nós. Vocês podem perceber claramente essa questão, não vamos entrar em detalhes, porque não é o tempo. Estamos chegando, diz então a Catherine Highwell, que é uma interessante cientista da Texas Tech University, interessante sobretudo porque ela é católica, quer dizer, ela é muito religiosa, então é uma tentativa de criar um vínculo entre as duas coisas. Estamos chegando ao ponto em que quebrar recordes de temperatura tornou-se a norma. É quase excepcional quando ocorre de não os quebrarmos. E aqui vocês têm, então, é bonitinho essa figura, porque vocês veem, então, desde 1950, perdão, de 1850 até 2016, e basta a gente olhar, quanto mais vermelho, mais anúmero em relação à temperatura média, ele está aí. Nós estamos, portanto, chegando, nesse último decênio, a temperaturas que são anomalias, a desvios da média muito maiores. E aí vocês veem claramente, então, 2015, como nós estamos na questão do salto, o que estou interessado em mostrar para vocês são recordes de saltos dentro da progressão. Existe, de repente, uma descontinuidade, uma evolução não linear em relação a essa evolução mais ou menos contínua, de 2009 até 2014. Em 2014 para 2015, nós temos um salto, em 2015 para 2016, nós temos um outro salto, chegamos a 1,5 em fevereiro de 2016, nós chegamos a 1,5, o que é, momentaneamente, no momento em que o limite a que se proporia, teoricamente, o Acordo de Paris. Três recordes, portanto, suscetíveis de temperaturas médias globais, em 2014, 2015 e 2016, ou seja, nunca houve três recordes sucessíveis em três anos sucessivos, chegamos, então, em 2016 a 1,2 graus em relação ao período, e vocês podem perceber aqui a mesma coisa. Em fevereiro de 2017, após o El Ninho, o fevereiro de 2017 foi o mais quente mês de fevereiro desde 1970, ou seja, o El Ninho já passou e, entretanto, nós continuamos ainda saindo do corpo do gráfico. Nós estamos aqui. Ou seja, só 2016 foi mais quente do que fevereiro. Só fevereiro de 2016 foi mais quente que fevereiro de 2017. Todos os anos, e ela está bem longe do corpo básico da... Então, a ideia, portanto, no terceiro ponto, projeções de 2 graus centígrados em 20 anos, não em 2100, como era aquilo que se propunha, aquilo que se previa, digamos assim, no IPCC nos primeiros quatro relatórios. Mesmo no quinto relatório, ainda existe essa possibilidade. Então, nós estamos falando em 2016 com mais 2,2, em 2037 mais 2 graus centígrados, em 2069 mais 3 graus centígrados, que é o que diz exatamente o Global Carbon Project. Vocês veem aqui, então, a linha de 2006 com 66% de probabilidade. Essa é a ideia, claro, não se fala aqui nunca em certezas, mas simplesmente em probabilidades. aqui a mesma coisa, nós estamos... Também a mesma coisa, apenas para mostrar para vocês, em função dos cenários do IPCC, nós estamos claramente no cenário RCP 8.5, que é o pior cenário. E aí, o texto, que é um texto que foi muito discutido, foi seminal, publicado em 2014 pelo Michael Mann, Michael Mann foi o grande cientista, um dos grandes cientistas americanos que foram capazes de levar adiante essa questão, e disseram... Ele publicou um artigo, que era um artigo de divulgação no Scientific American, chamado A Terra cruzará o limiar perigoso do clima até 2036. Para não se ultrapassar, o que ele diz no artigo basicamente, é um artigo muito complexo, um artigo muito interessante, riquíssimo, mas ele diz isso, para quem nos interessa aqui, para não se ultrapassar o limiar de 2 graus centígrados, os níveis de CO2 devem se manter abaixo de 405, CO2, não CO2 equivalente, 405, e nós estamos hoje em 407. Em fevereiro de 2017, nós atingimos 407, hoje estamos por volta, faltam cinco minutos? Beleza. Nós chegamos, está chegando, nós chegamos em 406, mais ou menos, porque, na verdade, o movimento, deveremos talvez chegar em 410 esse ano, é uma hipótese exatamente do Climate Central, de que nós chegaremos a 410 PPM, ainda em 2017. Nós não ultrapassamos 410 já desde 2016. Salto inquietante na porcentagem de metano, nos gases de efeito de estufa, essa é a questão mais importante. Por quê? Porque o potencial de aquecimento global do metano é 100 vezes maior que o CO2 no horizonte de 5 anos, 72 vezes maior que o CO2 no horizonte de 20 anos, e 32 vezes maior no horizonte de 100 anos. O que nos interessa aqui, na verdade, são esses dois parâmetros, porque, na verdade, o que não interessa para nós são 5 e 20 anos. Portanto, nós temos o quê aqui? A partir de 2007, 2008, uma elevação do metano excepcional, emissões antropogênicas de hematono já causaram o efeito de aquecimento de cerca de um terço do efeito devido às emissões de CO2, essa contribuição é 25% maior do que se supunha anteriormente, as concentrações atmosféricas de metano estão crescendo nas duas últimas décadas mais velozmente que nunca, e desde 2014 estão se aproximando dos cenários de mais intensa emissão de gases de efeito estufa, e aqui vocês estão vendo, então, o que já foi observado, não é a previsão, o que já foi observado, é que a linha preta que vocês estão vendo aqui, como a curvatura dela exposa exatamente a curvatura da RCP 8.5. Mesma coisa aqui, nós chegamos já a 1.880 partículas por bilhão, e nós temos o grande problema que é exatamente isso, a amplificação do aquecimento do ático que está liberando metano na atmosfera proveniente das pergeles solos e na forma de hidratos de metano. Então, o metano pode se tornar a maior forçante radiativo nos próximos 20 anos. E aqui, então, aí nós perdemos realmente qualquer controle sobre os processos econômicos, políticos, etc., etc., de contenção das mudanças climáticas. Mesmas coisas que estão aqui, eu vou pular, porque isso é um pouco redundante. A questão da incerteza de que se falava agora, não sabemos se o aumento do metano é devido a emissões antropogênicas, ou se as mudanças climáticas iniciaram processos na natureza que liberam mais metano na atmosfera. A cada vez, a cada ano que passa, a segunda parte da frase será mais provável. Será mais provável. E aí vocês têm, então, salto de menor extensão invernal de gelo no Ártico. Vocês estão vendo aqui, portanto, a linha azul em relação à linha preta, que é a média dos anos 81 e 2010. A mesma coisa, baixa recorde do gelo marinho no Ártico. Vejam como ela se afasta de uma maneira muito radical da média. A mesma coisa aqui. Tirando o ano de 2012, 2016 foi o ano em que o gelo estival no Ártico foi o mais baixo de todos. A mesma coisa aqui no que se refere ao volume do gelo. A mesma coisa aqui no que se refere à Antártica, não mais ao Ártico. Nós estamos aqui embaixo, em 2017, completamente fora do parâmetro básico de variação, das variabilidades naturais, vamos dizer assim. A mesma coisa aqui no que se refere à extensão global do gelo marítimo. Vocês viram que a linha vermelha nos afasta completamente da curva habitual. E nós chegamos a um recorde de intensidade do efeito além do maior daquele de 97 e 98, que era já considerado o maior dos registros históricos. A mesma coisa aqui no recorde da taxa de aquecimento do oceano desde os anos 90. Nós estamos em uma linha extremamente íngreme de aumento do aquecimento do oceano. A elevação do nível do mar no limite superior das projeções do IPCC. A aceleração da acidificação oceânica. E nós temos, então, na questão final, que é o declínio dos recursos hídricos. Esse é o Papa, né, da questão, Iguodai, né, esse é o grande estudioso do assunto recursos hídricos, o chinês. Os registros históricos dos índices de precipitação de fluxo de água e da seca mostram aridez crescente desde 1950 sobre muitas áreas terrestres. E aí vocês têm, então, o declínio dos sete grandes aquíferos, inclusive o aquífero Guarani, e aí vocês veem que é um declínio realmente muito abrupto desses recursos. O que diz, o Earth Systems diz, mais de a metade dos 37 maiores aquíferos do mundo declinam. Em 2040, mais da metade da população do mundo sofrerá estresse hídrico alto ou extremamente alto. Vocês veem os mapas que são em vermelho, que correspondem a bem mais da metade da população do planeta. E no caso do Brasil, acabou de sair na revista da FAPESP, vocês devem ter visto. Em 2011, nós tínhamos essas áreas com risco no mapa pequeno, no mapa grande, em 2040, vocês veem as áreas com risco, como elas se alastram enormemente, áreas com risco de secas no Brasil. Esse é o mapa que saiu agora na Organização Meteorológica Mundial de 2016, mostrando exatamente isso. Após as secas na Amazônia de 2005 e 2010, números provisórios mostram 2016 como o ano em média mais seco dos registros históricos sobre a Amazônia. A Amazônia sofreu uma seca em 2005 muito importante, 2010 foi lá muito maior e 2016 agora superou as duas anteriores. O caso do Nordeste é bem conhecido nos jornais, nós temos, portanto, com seca extrema S3 e seca excepcional S4, seca excepcional a mancha mais escura e depois se vocês quiserem ver as consequências da seca extrema são consequências agora de longo prazo, ou seja, nós não, terminada a seca não vai terminar mais os efeitos dessa seca. A mesma coisa é o salto de alertas da seca de 2003 e 2015 no Brasil, vocês têm os 2003, 2014, 2015 dois saltos enormes nos alertas de secas e esse trabalho que foi feito termino aqui, o trabalho com o Carlos Nobre, o Marengo, etc, somos grandes estudiosos brasileiros do INPE, mostrando o que? Aumento da insegurança alimentar no Brasil com dois mapas que é o mapa do arroz e o mapa do feijão. Então a partir de 1990 nós temos pouquíssimas áreas de risco, em 2025 nós já temos grandes áreas de risco, mesma coisa em 1955, em 1985 nós temos áreas de risco muito maiores do que as áreas de não risco, no caso do feijão é muito pior. Quando você chega em 2085 você tem só o Rio Grande do Sul e Santa Catarina que tem áreas de não risco, o resto praticamente é área de alto risco na cultura do feijão e vocês vejam que a passagem de 1990 para 2025 é a mais importante. Portanto, conclusão, as chances de nos desviarmos da atual trajetória de colapso socioambiental tornaram-se agora portanto nulas e suposto a envergadura desse colapso depende ainda em parte da ambição, efetividade e presteza da ação migratória e humana. O colapso não é um tijolo, o colapso é um processo que pode ter diversas intensidades. A capacidade humana de mitigação é contudo decrescente, pois como já observado as dinâmicas de retroalimentação das crises representais inerentes ao próprio sistema Terra tendem a se tornar as causas mais relevantes da trajetória de colapso reduzindo-nos progressivamente a condição de espectadores impotentes desse processo. Evitarem extremos um colapso socioambiental é se suportar a possibilidade, requeriria hoje decrescimento imediato e substancial da interferência antrópica sobre o sistema Terra, requeriria controle democrático da economia, porque os 10% mais ricos emitem 49% das emissões, os 50% mais pobres emitem apenas 10% das emissões, controle crescente da economia dos Estados pela rede corporativa e a dinâmica expansiva do capitalismo tornam, por certo, implausível tal decrescimento. Mas implausível não significa impossível, pois não é dado antecipar a capacidade de resposta das sociedades a uma situação limite. Muito obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto